A Sociedade Filarmônica Maestro Abílio Pereira Leite foi criada em março de 2013. Em nove anos de existência, transformou-se em referência na área social, cultural e educacional em Itabanhaninha. A cidade de 42 mil habitantes fica a 121 quilômetros de Aracaju e se destaca na economia sergipana como importante polo de moda e cerâmica. A base das atividades da Sociedade Filarmônica é o ensino e a prática coletiva de música como instrumento de inclusão social sem fins lucrativos. Não há ideia assim, nós vamos montar um grupo que seja competitivo, tanto para campeonato, quanto também nessa questão de inclusão. As Filarmônicas têm esse histórico recente de inclusão. Quando se fala de Filarmônica, às vezes se pensa que elas sempre incluíram, nem tanto. Se a gente retornar um pouquinho ao passado, mulheres nas bandas de música é muito recente. Já é da década de 80 para cá que realmente começou a ter as bandas mistas. Isso é bastante importante. Hoje o nosso grupo tem a sua grande maioria formada por meninas, mas não é uma realidade. Se fizer um levantamento histórico mesmo, como vem falando, é muito recente. Tinha estatuto de bandas de música e era vedado. Alunos, homens, bem claro mesmo. E claro, essa visão social, essa harmônica, um pouco mais recente. Com essa abertura social, as bandas de música passaram um pouco mais, entraram nas políticas públicas. Sempre a Filarmônica foi muito provinciana, nesse sentido, depender muito do quadro de sócio, depender do voluntariado. Nós somos voluntários ainda. Todos os recursos que nós conseguimos é justamente para manter esse trabalho social. A Sociedade Filarmônica mantém uma escola de música e uma banda musical com atividades o ano inteiro. A instituição está de porta aberta para receber crianças e jovens em processo de construção da cidadania. Hoje a escola de música tem 120 alunos, quase todos estudantes da rede pública de ensino de Itabaianinha. Boa parte dos alunos são por indicações de amigos aqui dentro da banda já, um vão chamando o outro. E outra parte é que a gente vai nos colégios municipais aqui de Itabaianinha. A gente vai e fala um pouco sobre a banda, sobre música, sobre os instrumentos. E convida os alunos para quem tiver interesse, vir aqui fazer matrícula junto com os pais. Então a gente faz esse trabalho social. A gente é cadastrado no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui do município. A gente faz essa busca dos alunos, principalmente de escola pública, dos locais mais carentes do município. Que tem as mazelas sociais, justamente para inserir esses alunos nesse meio da arte e da música. Cada aluno uma habilidade, cada habilidade um sonho, cada sonho uma direção rumo ao caminho mágico que transforma realidades através da música. Eu sempre via e tinha vontade de aprender. Em 7 de setembro eu sempre passo, eu sempre tive vontade de aprender, mas também nunca tive vontade de vir. Aí um dia uma amiga minha me chamou e eu vim para conhecer. Se eu gostasse eu ficaria. Aí eu gostei e estou aqui até hoje. Eu tenho já faz dois meses. E eu entrei no mês passado. Já começou a me mostrar os instrumentos, aí eu tinha duas opções. Ou um trompete, aquele que vai e volta, ou esse. Aí eu peguei e escolhi esse, porque esse era mais prático e simples. Já me inspirava muito ver o desfile em 7 de setembro. Eu já tinha muita vontade. E eu tinha uma paixão pelo trompete. Nunca nem tinha experiência, né? Mas já tinha aquele... Eu achava muito bonito. Aí eu fui, né, vim. No outro dia já, já vim. Já arrastei a manhã. Eu bora, amanhã vou botar. Eu até hoje estou aqui. Eu pedi o salário do meu irmão para assistir a banda. Aí eu gostava muito. Aí ele me colocou na banda. Aí eu escolhi flauta. Primeiro eu toquei flauta doce. Agora eu estou tocando flauta transversal. Eu tenho muitos amigos que tocam aqui. E uma boa parte da minha família também tocava. E eu me interessava bastante. E o instrumento que eu escolhi para tocar futuramente é o clarinete. Porque eu gostava bastante do som. E eu queria muito tocar. Mas por diversão mesmo. Gilmar me deu três opções. Da flauta, do clarinete e do trompete. Aí eu precisei na internet para saber como eles eram, entendeu? Aí eu vim aqui no próximo dia. Aí eu escolhi o clarinete. Porque era tipo o adequado para mim. Eu cheguei aqui com a ideia do meu pai. Eu quero especializar na trompa. O maestro Abílio Pereira Leite, que dá nome à Sociedade Filarmônica, foi um dos pioneiros na música instrumental em Itabaianinha. A Sociedade Filarmônica Maestro Abílio Pereira Leite, ela homenageia um músculo daqui da cidade, que ele nasceu em 1877. O maestro Abílio. E ele foi um prodígio na música. Logo cedo, com 10 anos de idade, já aprendeu a ler, já tocava, começou a tocar na banda local. A cidade tinha uma banda, que nós temos o levantamento histórico de 1883, já tinha os primeiros grupos aqui. E a cidade, ao longo dos séculos, ela teve várias formações de filarmônica. Houve nomes diferentes. Já tivemos filarmônica chamada Monsenhor Olímpio Campos, que é filho aqui da terra. Com o nome da padroeira. Então, assim, ao longo desses anos, as filarmônicas sempre fizeram parte da vida aqui da cidade. Leis criadas pela Assembleia Legislativa de Sergipe reconhecem a Sociedade Filarmônica Abílio Pereira Leite como instituição de utilidade pública e também como patrimônio cultural e imaterial do Estado. O título de patrimônio imaterial de Sergipe, para a gente, é muito importante. Eu acho que as filarmônicas e outros grupos culturais, eles deveriam ter um incentivo a mais, até porque ainda há uma dificuldade. O Estado tem esse reconhecimento, a Leis reconhece, dá esse reconhecimento às instituições, às mesmo casas, a parte do, como se diz areical, como se fala. E ainda há uma dificuldade da sociedade entender essa importância. Uma filarmônica com o patrimônio material, que a Leis vem nos últimos anos dando esses títulos. É claro que é um conjunto, é muito importante para a instituição e para o município. Nós pensamos um pouco no município de Itabaianinha, de ter esse patrimônio, já que há uma pobreza nos municípios de reconhecer seus patrimônios. Isso proporciona até uma melhor valorização do nosso trabalho, levar essa missão de trabalhar com essa inclusão social, porque essas novas gerações, essas crianças, é que vão estar no meu lugar, lá na frente. Eu estou aqui de passagem, não sei quanto tempo vou estar aqui, mas as pessoas vão dar continuidade. E aí